A presidenta Dilma Rousseff esteve hoje em Montevidéu, no Uruguai, para participar de reunião de cúpula do Mercosul. A presidenta disse que o bloco pretende levar à Organização das Nações Unidas as denúncias de espionagem cibernética. A volta do Paraguai ao bloco também foi tema da cúpula. Daniela Almeida acompanhou e tem as informações. Nesta sexta-feira, o Uruguai transferiu a presidência pró-têmpore do Mercosul para a Venezuela pelos próximos seis meses. Durante a presidência venezuelana, em agosto, o Paraguai pode retornar ao grupo, após um ano de suspensão, desde a destituição de Fernando Lugo. A posse do novo presidente eleito, Horácio Cartes, pode marcar o regresso do país ao bloco. Nós temos todas as condições de receber o presidente Horácio Cartes e o Paraguai, portanto, de volta ao Mercosul. E todos nós nos comprometemos a comparecer à posse do presidente Horácio Cartes. Além disso, é importante sinalizar que nesse período, a decisão do Mercosul, naquele momento em que o Paraguai foi retirado do Mercosul, no sentido de que ele foi afastado, não significou nenhuma retaliação econômica, nem tampouco retaliação comercial, que afetasse o povo ou afetasse a economia paraguaia. Os presidentes também decidiram manifestar repúdio às denúncias de espionagem por agências de inteligência norte-americanas. Os Estados Unidos teriam interceptado comunicações telefônicas e de internet em países da América Latina. Nós vamos externar, em todas as instâncias, o repúdio a esses atos. Isso abrange todas as instâncias. E também um posicionamento de solidariedade a todos os países que são vítimas desse tipo de invasão. E é importante sinalizar que há uma clara, uma clara, uma absoluta, um claro e absoluto rechaço a qualquer forma de justificativa, mesmo considerando que você tem de ter cooperação transnacional no combate ao terrorismo e outras formas de crimes transnacionais, e isso não é justificativa para a violação de direitos individuais de qualquer cidadão em qualquer estado nacional e em qualquer lugar do mundo. Paralelamente, o Mercosul defendeu no documento final o direito de asilo motivado pela oferta feita pela Venezuela ao ex-agente americano Edward Snowden, procurado pelos Estados Unidos por vazamento de informações secretas. Sobre o fechamento do espaço aéreo europeu para o avião do presidente da Bolívia, Evo Morales, a presidenta Dilma Rousseff classificou o posicionamento dos governos da Espanha, França, Portugal e Itália como inaceitável. Esta ação contra o presidente Evo fere a cada um de nós, presidentes que participam dos fóruns do Mercosul, dos fóruns da Unasul, da Celac. Qualquer presidente do Mercosul não pode aceitar uma situação dessas. Então, há um rechaço veemente com protestos juntos aos países e também aos embaixadores dos respectivos países que não autorizaram o poso do presidente Evo Morales quando de sua volta à Rússia, por suspeita de que estava dentro do avião do presidente Evo o Snowden. A presidenta Dilma também defendeu uma agenda competitiva para o Mercosul, com acordos comerciais com outros países da América do Sul e outras regiões, como Europa e África. Dilma Rousseff lembrou que o comércio entre os Estados-membros cresceu 12 vezes desde a criação do mercado comum, passando de 4 bilhões e meio de dólares no início da década de 1990 para 58 bilhões de dólares. Legenda Adriana Zanotto